Olha, como é que você faz normalmente quando você quer comprar comida congelada? Você olha e fala, ai, tá com uma cara boa, né? Agora, mais do que tudo isso aqui na casa do congelado, além do prato, vocês estão muito bem apresentados, você vem e degusta, você experimenta antes de comprar. Vários pratinhos, olha, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui, olha, olha. Tem muita variedade lá no frio, você esquenta na hora e vê que a comida congelada aqui não tem aquela água, é um sabor caseiro, gostoso, e como, olha só esse filé, o molho de madeira champignon. Maravilhoso. Vem até aqui e prova. Que sabor delicioso. Agora, vamos dar uma ideia de preço, pessoal. Porque aqui você encontra aqueles pratos pro dia a dia, até com uma refeição diferenciada, pra receber os amigos, pro aniversário. Tudo bem, desde o arroz e feijão até uma comida mais sofisticada. Esse é o kit da casa, bem variado, são 20 porções. Cada porção você vira bem a duas pessoas. 20 porções, você paga em duas de 63. Gente, olha o detalhe do rondelle aqui. A porção, você disse que é pra duas pessoas. Duas pessoas comem bastante, viu? Porque três comem muito bem também. Olha a parte aqui de massas, é um kit de massas. Kit de massas também, tipo do rondelle, aquela porção grande, quando descongela, fica aquela maravilha. São cinco porções, 41,90. Olha que bárbaro. Agora você quer fazer uma festa, recebe os amigos em casa, final de semana, pros seus filhinhos. Pra tá com o freezer prontinho pra receber qualquer pessoa. Kit de lanche, você pega uma bandeja de pão de queijo e mais seis bandejas diferentes, monta o seu kit de lanche dessa maneira. 32,90. Geralmente dá por volta de 100 salgados. Olha que bárbaro. E agora são esses pratos prontos que vêm com acompanhamento. Tratos prontos, individuais, completos, bem reforçados. Olha, a variedade é muito boa. Tem estrogonofe, tem a panqueca, sempre com dois acompanhamentos. Uma delícia. 48 reais, oito refeições. Quer dizer, sai seis reais de nova refeição. E aqui eles entregam em toda a grande São Paulo e tem brinde também. Tem brinde também. A partir de 180 reais em um compra você ganha de brinde essa bolsa térmica da Casa do Congelado. Entregamos na sua casa em até 24 horas. E é de segunda, sábado, das nove até as nove da noite. Domingo, das nove até as cinco da tarde. Me dá rebolsas, dois, oito, três, oito, Pinheiros, o telefone? 8700105. Vem aqui, prova e não pague nada por isso. Tá uma delícia, corra!